Glória a Deus, estamos aqui, essa feita com muita alegria, o coração onde louvamos a Deus, ouvimos e capenses, lembrando dos momentos que Jesus enfrentou toda aquela luta por nós. Quero nesse momento fazer também uma oração, louvar-se no nome do Senhor, para a gente continuar o trabalho. Senhor, meu Deus, meu Pai, que eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, aonde entramos, Senhor, este culto com o louvor de adoração a Ti. E agora estamos orando, pedindo que o Senhor fale conosco, continue recebendo o Senhor o louvor do alto da Tua glória, seja conosco hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e vamos continuar adorando a Senhor. Que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera a maravilha, faz milagre aparecer. Repreenda o inimigo, batiza os que crêem. Derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste e prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando, eu vou, eu caminhando, eu vou, para a cidade santa. Eu caminhando, eu vou, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu. O hino da vitória, eu e você, quem vai morar no céu. O glória.